Eu, Miller Araújo, entusiasta do mercado imobiliário, estou forçando a barra, fazendo vídeo debaixo de chuva, mas é porque essa casa é surpreendente animal. Vocês já viram que essa fachada é bem bacana, né? Para trás de vocês, mostra para trás, Renatinho. É mato, quem gosta de mato, vista livre. Gente, essa casa não, você não tem vizinho da direita, vizinho da esquerda, vizinho de trás, vizinho de nenhum lugar. Nós temos aqui seis suítes, sendo que um dos pontos mais altos da casa é que a suíte master está lá no terceiro pavimento e fica com a vista mar lá da barra da Tijuca. Então, convido vocês a virem conhecer essa casa, que vocês já viram que a fachada é bacana, vaga para carro descoberto, vaga para carro coberto. Aqui do lado esquerdo tem uma academia já ali, entrando aqui, hall de entrada. Aqui nós temos aquele escritório reversível com o lavabo. Olha só, aqui nós temos, pode ser um quarto, pode ser um escritório, pode ser os dois. Mas, lembra que eu sempre falo do reversível? Reversível, para a necessidade dessa família, está como escritório. Aqui, que você tem acesso ao que eu estou falando. Aqui tem o lavabo. Olha só. Essa casa é muito incrível, ela tem um potencial absurdo. Acredita em mim, porque essa casa sendo feita, o vídeo, no sol, naquele clima incrível, você não tem como comparar essa casa com uma outra. O posicionamento do terreno é totalmente diferenciado. Olha só, que cozinha grande. grande, moderna, uma circulação incrível. Vocês observaram que tem essa entrada e a lateral ali para ir para a varanda. Porque a varanda conecta no gourmet. Conecta no gourmet. Mostra lá, Renatinho. Conecta no gourmet da casa. Já aqui, Na sala de estar. Olha só. Aqui você já consegue entender o que eu estou falando. Pé direito, duplo na sala. Nós temos a varanda. Lado esquerdo, frente. Lado direito, onde é o gourmet. Aí vocês observaram, já observaram aqui? Não? Olha só. Piscina com raia infinita. Vista livre. Lembra no início do vídeo que eu falei? Gente, não tem vizinho. A vista é livre, gente. Isso aqui num dia de sol é coisa incrível. Galáctico. É coisa galáctica. Nós ainda temos um espaço aqui embaixo. Para ver se está chovendo. Eu já não vou lá. Mas tem um espaço aqui embaixo. Que tem um lounge aqui. Um espaço para lounge aqui embaixo. Dentro do terreno da própria casa. Fazer vídeo em dia de chuva não é a especialidade nossa, né? Até porque carioca não gosta de dias nublados. Aqui, ó. Temos o gourmet, no qual eu falei que ele conecta com a cozinha. E o incrível da casa ainda não chegou. Quero que vocês me acompanhem na parte de cima. Vamos rapidinho lá, gente. Vamos rapidinho. Porque o incrível da casa é a parte de cima. Aqui embaixo, vocês já viram que você não viu uma casa com a borda infinita dessa. Você nunca viu uma casa que não tem vizinho na frente, uma vizinha atrás, do lado, do outro. Abraçado pela mata. Isso aqui são vários pontos já positivos. Sendo que lá em cima temos mais novidade. Aqui, nós temos essa sala íntima. E aí, eu não sei se as câmeras já começam a mostrar. Mas aqui você já tem uma noção. Você já tem uma pequena vista mar. Já tem uma pequena vista da montanha. Coisa muito superficial. É mais para quem está aqui, né? No presencial. E aqui nós temos quatro suítes. Aqui nós temos quatro suítes. Na qual eu não vou mostrar as quatro suítes, tá? Quatro suítes, presencialmente, você vem ver. São quatro suítes muito boas. E aqui embaixo já tem uma suíte master. São quatro suítes, três suítes padrões e a suíte master. Eu vou lá para cima, porque é onde eu estou muito animado. E eu quero que vocês me perdoem de não mostrar as quatro suítes. Vou deixar para os visitantes, para os compradores virem. Agora, isso aqui, gente, não tem preço. Você não consegue comparar nenhuma outra casa com isso aqui. Vocês lembram o que eu falo? Que lá no solto da casa, você pode fazer uma suíte master aqui. Em vários vídeos eu falo isso. E aqui está a suíte master na qual eu falei. Olha lá. Vista mar de vários momentos da Barra da Tijuca. Estamos vendo o Jardim Oceânico. Estamos vendo ali o Joá, a Joatinga. Infelizmente, o dia está nublado. Não dá para ser preciso. Mas a vista aqui em dia de sol é coisa incrível. Então, suíte master com esse varandão. A suíte em si é grande. Olha só o tamanho dela. É grande, gente. O quarto em si. É um bom quarto. Que você ainda permite alterações. Fazer um gazebo, aumentar para cá, deixar o teu gosto. Olha aqui o closet da casa. Um bom closet. Penteadeira aqui. Isso aqui é novo, tá? Ainda está acabando de fazer ainda. Tem essa varanda aqui que você já consegue deixar ela decorada. Porque ela tem a vista para o verde. Montanha. Muito verde. Você consegue fazer um laude, um ofurô. Enfim, você consegue fazer uma diversidade de situações. Porque o salão de banho está aqui. Aqui o salão de banho. E ali é vidro. O salão de banho, dois chuveirões, box gigante. Está vendo que ali é vidro? Então, do vidro, você pode fazer um gazebo do outro lado com um ofurô. Botar madeira. Enfim, tudo para o lado daquela varanda. Isso aqui é novo, tá? Esse ambiente da casa, gente. O importante aqui é a localização da casa. Você não consegue comparar essa casa com uma outra. Ah, eu vou comparar essa casa. Ela é parecida com a outra. A outra é mais cara ou é mais barata? Não. Negativo. Eu estou há muito tempo no mercado. E eu nunca mostrei uma casa com essas características. Então, essa casa serve para o comprador de cobertura. Para o comprador de casa. Cara, casa no Jardim Oceano. Casa no Itayangá. Casa no meio da Barra. Essa casa aqui é surreal, gente. Essa vista aqui, ó. Essa suíte master aqui. E mais cinco suítes lá embaixo. Me deixam assim a loucuras. Porque é um público muito específico. Muito, 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 muito específico. Você tem que vir correndo para conhecer essa casa. Olha só, gente. Você está abraçado pela natureza. Você não tem vizinho. Você está super à vontade aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O meu entusiasmo, a minha emoção é porque realmente essa casa é muito bacana. Então, aguardo vocês para a visita. Indiquem esse vídeo para outras pessoas. Sigilo total na negociação. E vem fazer a visita que você não vai se arrepender. Até a próxima casa e tchau. Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei. Ative as notificações. E lembre-se, se inscreva no canal. Ah, temos outros imóveis similares a esse. Vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar. Até logo.